Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Olha que eu vim mostrar o meu livro! Gente, lançamos no dia 12 de agosto, foi muito legal! Eu quero mostrar um pouquinho pra vocês da loucura que tem sido pra mim fazer o envio desses livros, ir ao correio toda semana, assinar os livros. Eu vou mostrar a quantidade de caixas que tá na minha sala pra vocês. São mil livros, uma alegria, uma alegria de poder testemunhar tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida, com a minha história. E eu tenho certeza que você vai adorar conhecer todos os milagres, tudo aquilo que eu revelei nesse livro, tá bom? O link tá aqui na Bill pra você comprar. E as 200 primeiras pessoas que adquirirem ainda em agosto vão participar de uma mentoria comigo online, em grupo, sobre como tirar uma ideia do papel e transformá-la em negócio, tá bom? Aqui é um pouquinho das caixas, são mil livros, né? E aqui nós temos, ó... Ai, minha gente, encomendas, livros que estão encomendados, e é isso aí! Tem livro pra todos vocês! Tô muito feliz de gravar novamente aqui no YouTube, vamos tá mais presente nessa comunidade aqui. E eu tenho certeza que grandes mensagens virão pra cá, grandes coisas o Senhor vai fazer, não é? Tá bom? Link tá na Bill pra você adquirir o meu livro do nada ao tudo.